Olá, eu sou Eliane Lima, estrutura da Bela Lercurs, e eu vim aqui dar um recadinho pra você. Nos dias 9 e 10 de agosto, eu vou estar fazendo um evento 100% online, 100% gratuito. E se você deseja transformar a sua vida através da atuação na estética, esse evento foi feito especialmente pra você. Eu vou falar sobre uma técnica que se chama jato de plasma, e com ela você consegue fazer vários tratamentos que vão do fio do cabelo à sola do pé, utilizando uma única ferramenta, um único equipamento e uma única técnica pra tratar diversas áreas da estética, com tratamentos incríveis. Então, se você quer transformar a sua vida através da atuação com o uso do jato de plasma, eu convido você a comparecer nesse evento, que foi preparado com muito carinho. Você vai aprender como fazer seus primeiros passos na atuação do jato de plasma, o que é, como você pode adquirir o equipamento, as opções que você tem pra fazer a utilização desse equipamento, e uma aula prática inteirinha pra você vivenciar a experiência na atuação com o uso do jato de plasma. Então, se você se interessou por esse curso, aproveita, porque ele é gratuito e foi feito especialmente pra transformar a sua vida. Clica aqui e bora lá, conto com você, te espero lá. Grande beijo!